Não deixa de fazer seguro para sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o XN03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, o que acabou de chegar na loja já vai embora, o cliente já está vindo buscar, a moto chegou e já vendeu galera. É a Lander 250, isso aqui já é o modelo 2022. Linda moto, já tive o prazer de fazer teste numa moto dessa aqui e falar para vocês, o conforto é muito bom. O design da moto é legal, vou mostrar os detalhes que eu consegui aqui para vocês, tá bom? Lander é uma moto aí que o pessoal, acredito eu, que gosta bastante. E aí rapaziada. O motorzão de respeito. É o mesmo motor da Fazer 250. O que eu gosto nessa moto aqui galera, é que ela encara muito bem as irregularidades do nosso asfalto. Moto boa para o dia a dia, econômica. Vai bem com garupa. Então assim, é o tipo de moto que para esse Brasilzão da massa, é bom ter. Se você tiver condições, é claro. A Lander, aqui na loja da Tag Motos, está custando R$ 26.900. Pô, hoje nem está caro. Tá mãe, fazer o que? Tudo, tudo, onde você for, comprar qualquer coisa, não tem nada barato não galera. Isso aqui é a nossa realidade, infelizmente. Mas, é uma baita moto. Lander 250. Quase que eu comprei uma, antes de comprar a Crossa. É que na época, financeiramente falando, não deu para mim, mas... Ia ser a minha opção aí de moto para o dia a dia. Merecendo já a Yamaha dar uma atualizada, trazer para ela um conjuntinho full LED, para ficar mais legal. E do resto, acho que ela tem aí o que precisa ter para essa categoria. Então é isso rapaziada. O vídeo aí, bem curto e objetivo. Mas, para mostrar algumas coisas sobre a XTZ, Lander 250, o pessoal falou. Pô, hoje nem filma uma Lander lá na loja. Eu só não filmei antes, porque não tinha. E começou a chegar as motos agora. Aqui, ó, como vocês podem ver. Lotado de motos, muitas ainda nem terminou de montar. Nem ativaram ainda. E é isso rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Obrigado.